Fala galerinha do YouTube, aqui é a Bruna Nascimento e hoje eu vou estar apresentando um pouquinho do meu canal para vocês Esse canal que já existe há mais de 10 anos e eu resolvi agora, a partir desse ano de 2019, voltar a mexer mais no meu canal Então quem já é inscrito no meu canal vai ver que tem alguns vídeos, louvores, né? Eu sou cristã Então, mas o meu canal tem um pouquinho de tudo, eu ensino receita de bolo, eu falo sobre bebês e agora eu quero investir um pouco mais nisso Então eu quero me apresentar para vocês, como eu já falei, meu nome é Bruna Nascimento, eu sou natural de São Paulo, mas morei a minha vida toda em Santa Catarina E há quase 8 anos eu moro nos Estados Unidos, mais precisamente no estado de Massachusetts, em Framingham E também, a pedido de muitas pessoas, alguns seguidores inscritos também, eles têm pedido para eu colocar coisas Sobre o lugar onde eu moro, por exemplo, preços aqui, como que funciona a vida nos Estados Unidos, eu que já tenho filho, como é que é ter filho Então vocês vão acabar vendo uma série de vídeos que eu vou começar a postar, falando como que é minha vida aqui nos Estados Unidos Falando sobre coisas sobre mim, tá bom? Então fica ligado, tem novidade no canal e você que não é inscrito, se inscreva, assiga o tininho para as notificações e a gente se fala mais Até breve!